Caraca, saca só o tamanho desse esqueleto! Olha isso! Que isso, galera! Tem um titã aqui! Caraca, velho! Olha o tamanho! Com certeza é de um sauropode, mas eu não consigo imaginar qual é. Olha só, passou aqui um piteira também. Olha ali! Tem... Vou ter que sair correndo, galera. Vambora! Vamos sair correndo aqui a toda velocidade! Eu entendi, cara! Aí, tô dando uns tiritos. Beleza, recuperando aqui. Caraca, tá cheio de esqueleto por aqui. Inclusive, esse aqui é de um carnotauro. Ok, vamos voltar aqui pra batalha. Tem um ali, ó, que eu tô vendo. Ah, galera! Olha lá! Tá recuperando. Já dei aqui uns tirinhos e o cara tá vindo pra cá! Opa, passou! Vamos cruzar aqui que o espino tá atrás de mim. Só não sei exatamente aonde, ó. Beleza. Já dei uns tirinhos. Corre, 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 corre! Haha! Ai! Meu coração, velho! Que susto! Ai, meu coração! O bagulho aqui tá tenso, galera! Tá sinistro! Quase que eu caí da cadeira até. Ó, dei mais alguns tiros ali naquele espinossauro mutante. Vamos correndo. Ó, passou ali, ó. Salvei! Aí, consegui salvar e eliminei. Boa! Vamos lá, tem que proteger o time, né? Ó, tô vendo ali o espinossauro, ele tá se alimentando. Nossa, passou aqui um carnotauro. Tomei do carno! Derruba, derruba, derruba! Ah! Não, eu errei! Haha! Corre, corre! Salta! Ah, não! Ah, galera! Foi atropelado pelo espino. E morreu. Ó, acabou de passar ali o acro e eu acho que o espinossauro tá atrás. Vamos ficar aqui próximo da carcaça ou do esqueleto deste titã gigantesco. Aqui. Ó, ganhamos assistência, maravilha. Mas eu acho difícil a gente ficar muito tempo escondido até. Porque os voadores podem identificar a gente facilmente. Então eu vou indo bem na manha aqui. Olhando pro lado, escondidão aqui embaixo das árvores. De repente, me dá algum tipo de camuflagem. Ok, tá tranquilo. Tá, passamos aqui pelo esqueleto do carnotauro. E já saímos correndo. Opa! Ali, ó. Beleza. Tô dando uns tiros aqui. Ó, tá chegando. Nossa, vou ter que trocar pra pistola. Beleza, escapou. Vamos entrando pra cá. Ele vai tá aqui atrás, ó. Ah, talvez tenha ido se recuperar. Eu vou ir lá que eu sei que tem uma carcaça aqui, ó. Será que... Ali tá ele, ó. Falei? Ele tinha ido se recuperar mesmo. Nossa. Ai! Ah, não! Tomei, galera! Tomei! Não! Ai! Não! Errei! Ah, galera! Eu caí numa armadilha. Agora que eu tô vendo aqui, ó. A gente tá perdendo 52 a 25. De vareio ainda. Ó, passou um aqui. Vou ir atrás dele. Ele tá indo ali, ó. Ele vai tentar pegar o nosso amigo. Já vou chegar atacando fogo. Aí, salvei. Pronto, eliminado. Tem aqui alguns voadores. Opa! Alguém gritou aqui. Nossa, já foi eliminada. Toma, derruba, derruba! Não! Fui levado! Alguém me salva, por favor! Tô sendo levado aqui. Voar, voar. Subir, subir. Vou tentar acertar. Acertei. Ó, acertei pelo menos. Consegui colocar fogo nele, mas não foi o suficiente. Ah, ele tá indo recuperar, ó. Beleza. Mas eu acho que a essa hora ele já recuperou. É, já recuperou, infelizmente. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Ó, temos que ter cautela ali, de acordo com a plaquinha. Vamos indo, olhando pra cima. É, tá sinistro, galera. Tá sinistro. Ó, um cara voou ali. Opa! Atrás de mim. Tacando fogo. Ó, mais foguinho aqui. Vai sair correndo, certeza. Foi eliminado. E nem deu tempo de correr. Muito bom. Vamos acelerando aqui. Ó, tem alguns répteis aqui. Ó, o cara recuperando. Acertei. Eliminei. Ok. Ah! Nossa, foi eliminado. Mas tudo bem. Conseguimos levar ainda alguns. 2 minutos e 25. 23, na verdade. E tá 77 a 32. Com certeza nós não iremos vencer. Mas pelo menos vamos tentar se aproximar. Ó, levaram o cara ali? Não. Mas quase, ó. Tá, dei alguns tiros. Aqui atrás. Eu tenho que cuidar pra não ser levado. Então eu não posso ficar muito tempo parado. Ó, foi pra lá. Toma. Acertei. Ó, o cara sendo levado ali, ó. Vou te salvar, brother. Salvei. Aí, consegui. A gente tá como suporte aqui, basicamente. Ele já recuperou. Beleza. Vambora. Andando aqui. Ó, toma. Tirei. Acertou. Maravilha. Tô dando uns tiros aqui e nem tô enxergando o espino. Vamos correndo pra cá. Cadê? Ali, ó. Ah, ele tá recuperando. Vamos lá, vamos lá. Mais alguns tiros. Vamos correr aqui. Ele tá indo pra cá, ó. Vambora. Cadê? Ele tava aqui, velho. Ali tá ele. Nossa, eu tomei uma. Ó, passou o cargo. Foi embora. Passou aqui. Morri. Não consegui sobreviver. Calma. Vamos respirar aqui. Não precisamos criar pânico. Até porque a gente já tá derrotado. 92 a 40, 93, 94, 95. Caraca, contagem regressiva, isso? Quer dizer, regressiva não, né? Oh, eliminado. Beleza. Consegui até defender o nosso amigo aqui. Bob Marley. E vamos ficar com ele. Ó, passando uns ali. Foi embora. Ó, ali tem mais um. Opa. Caraca, o maluco entrou aqui voando, mano. Que loucaço. E eliminamos mais um. Ó, e taquei. Nesse carnotório, mas não foi suficiente. Ó, o Papai Noel, ó. Vamos correndo aqui. Vamos ver se pelo menos a gente dá alguns tiritos. Antes de acabar. É, e acabou. Fomos completamente derrotados, mas tudo bem. Vamos pro próximo. Acabei de identificar o meliante. Tomei aqui alguns tiros. Ah, já foi devorado agora. O espinossauro passou ali junto com o outro nova. E já levaram embora. Opa. Aqui, ó. Ó, tô vendo ali. Tem dois? Tem um só. Aqui, ó. Toma, peguei. Ah, o cara pegou, velho. Aí. Nossa, errei. Toma. Mordi. Aí vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Nossa. Corre, corre, corre. Aí. Demos assistência. Tá valendo. Ok. Vamos continuar. Agachadinho aqui. Ó. Passou um dilo. Vamos ver na manha. Ah, encontrei. Lá estão eles. Vamos indo pra cá. Dando a volta. Vou saltar aqui. Beleza. Ó, estamos em high ground agora. Ó, o cara tá correndo ali. Mas tá cheio de gente. Não vai dar pra pegar. Ó, tô dando alguns tiros. Estamos como águia aqui no ninho. Eu vou tentar pegar aquele ali, ó. Que saiu correndo. Ali, ali. Vambora. Toma. Ah, errei. Errei, mas tudo bem. Corre, corre, corre. Aí. Ah, aqui tá ele, ó. Aí, acertei. Ih, eliminado. Ha, ha, ha. Viu? Paciência. Não tem por que a gente se atirar loucamente. Até por isso a gente tá vencendo até. 11 a 10. Pouquinho, mas estamos vencendo. Ó, mais algumas mordidas e me acertou. Ah, não. É, eu tentei pegar agora os que estavam mais atrás, mas não deu certo. You failed. Eu acredito que a melhor estratégia agora é tentar afastar aqueles que estão juntinhos. Ó, toma. Toma, eliminado. Ha, ha. Eu vi que ele tava sozinho ali. Bom, vamos tentar, né, então. Chegar no meio lá, correndo loucamente, dando cabeçada e acertando em todo mundo. Se bem que não tem mais ninguém aqui. Aqui, achei. Ó, toma. Acertei. Acertei o outro. Falei. Uma boa estratégia. Já passamos correndo aqui, voltando. Uou! Ó, toma. Toma. Eliminei. Aí. Nossa. Fui eliminado. Mas, conseguimos dar várias assistências. Uau. Eu até vou ir de novo aqui com o Paki, porque eu acho que foi uma boa estratégia. Vou atrás aqui do Ceratossauro. Ó, correu pra lá. Eliminaram um aqui. Vamos continuar correndo aqui, ó. Tô atrás dele. É isso aí. Ataque em grupo agora. Ah, tô enxergando aqui, ó. Ó. Toma. Ah, errei. Aí. Mais umas cabeçadas. Toma. Eliminado. Muito bom. Vamos continuar, então. Correndo pra cá. Tem alguém aqui? Não, não tem. Ó. Ah, não. Tem um cara aqui, ó. Ó, cabeçada e cabeçada. E já era. Esse aí já foi eliminado. Nem tem mais o que fazer, ó. Devorado pelo Tiradossauro Rex decorrente. E agora continuamos correndo aqui. Ó, Sniper. Toma, Sniper. Vai ficar decamper aí. Eliminada. Facilmente até. Nem sei se ela viu a gente. Acho que ficou traumatizado. É. Mais uma cabeçada. Ué, cadê? Nossa, não dá pra ver nada, velho. Tô quase cego com isso. Opa, ganhamos aqui uma habilidade de força. Toma. Nossa, eu dei cabeçada e ele me eliminou. Vamos tentar aqui mais uma vez com o Charger. Só que dessa vez com o Cardotauro. Ó, e já acertei. Nossa, errei aqui feiamente. Toma, acertei, acertei. E acertei. Aí, pegou em três, pelo menos. Ó, já demos aqui assistência. Toma. Peguei, peguei. Ei, eliminei um. Aê, valeu o ataque, né? Eu tô percebendo que a nossa estratégia aqui de utilizar os corredores tá sendo bem benéfica. Aí, ó. Já girei aqui. Beleza. Toma. Acertei. E ó, a rabada. Ah, não pegou. Na verdade, eu não consegui nem acertar, nem usar a rabada. Ó, tá aqui, ó. Foi pego. Ok, vamos atrás do Ceratossauro, que eu tô com 64 de vida. Eita. Agora é 24. Vamos recuperar. Aí, vamos comer bem no meio da batalha. Não tô nem aí. E aí, a gente continua correndo. Ó, passou geral pra cá. Vamos lá, recuperados agora. Tá na hora do ataque. Olha aqui onde é que tem um, ó. Tô atrás dele. Vou salvar o Espinossauro. Eliminado. Ó o outro aqui, ó. Toma. Eliminado também. Caraca, sequência monstra. Vamos correndo aqui pra cá agora. Ali, ó. Já tô vendo. Ó o carinha, ó o carinha. Toma. Acertei? Devo ter acertado, né? Não vi nada, mas acredito que... Ó. Toma, rabada. Não. Não pegou. Ah, é. Não, 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 não. Toma. Ai, eliminei. E caí bem na hora. Mas tá valendo. Será que a gente consegue pegar alguém aqui? Vamos ver. Tentar encontrar. Vamos lá. Ó, já dei um grito aqui pra marcar. Tem um ali. Já foi eliminado. Vamos voar mais um pouquinho aqui, ó. O problema é que tem essas árvores. Embora seja bom pra nós em relação à camuflagem. Fica difícil de enxergar também. Ali, ó. Tô vendo já. Vou acertar. Toma. Caraca. Nossa. Apareceu um avião, velho. Indo reto. Peraí que eu vou dar a volta aqui, ó. Pronto. Agora sim. Chegando aqui por trás. Ó. Peguei. Ih. Não. Foi salvo. Eu fui bem na manha, né? Atrás do cara. Bom. Marquei. E acabou. Acabou, galera. E conseguimos vencer. Nossa. Muito bom. E bom, galera. Ficamos por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Até mais e tchau. Lembrando aí que tá tudo na descrição pra você ser membro do canal e também caso você queira entrar no site oficial. Tá tudo aí e valeu. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto